Manuela, este é um filme do qual você o concebeu, mas temos a assinatura de outros três cineastas. Como foi trabalhar com diretores com personalidades tão diferentes e manter uma unidade? Então, a unidade do filme vem de mim e do Pablo Baião, que é o fotógrafo. E dos atores, claro, né? E do próprio conceito da ideia do filme. Mas eu sou roteirista e quando nasceu a ideia desse filme, eu queria ser mais do que roteirista nele. Então a minha estratégia foi, de alguma forma, pulverizar a direção e encontrar esses parceiros que iam me ajudar a fazer o filme que eu queria fazer. E eles foram muito generosos comigo. O Vinícius, o Bruno e o Ruancho me deram esse suporte de um know-how que eu não tinha, né? E que eu fui aprendendo muito com eles e como realizar isso. Eles entraram no filme muito, desde sempre, com essa ideia da proposta de que, enfim, de que esse diálogo era mais do que um diálogo. Era um, enfim, uma parceria, uma ajuda mesmo, né? Eles me ajudaram muito, foram incríveis os rapazes. E foi isso. E aí, no final, eu fui sendo alfabetizada dentro desse lugar de direção, a ponto de poder fazer o Encontro de Chicago sozinha. E eu acredito que os períodos da narrativa coincidem com os das filmagens. Como foi conciliar agendas? Como partiu a escolha das cidades, dos festivais? Então, desde a gênese do projeto, a gente queria rodar uma semana a cada ano. Acabou que a gente rodou uma semana, mais ou menos, a cada um ano e meio. E, na verdade, parecia impossível de acontecer, né? Quando a gente foi fazer o primeiro, eu falei, nossa, como a gente vai conseguir reunir essas pessoas e viajar de novo, totalmente cinema independente, né? Cinema independente quer dizer independente de dinheiro, né? Assim, é disso que ele é independente. E foi assim que a gente fez. Eu sabia que o Pablo, que é o fotógrafo, tinha que poder, eu tinha que poder. E a Lelê, a Leandra e o Manolo. Então, eu sondava a agenda deles e sabia que ali, por volta de setembro, teríamos uma janela. E começava a pesquisar ao redor do mundo onde tinha festival em setembro. E aí, dentro desse panorama, a gente começava a se mover. Quando a gente foi pra Cartagena, a Lelê tava fazendo Cheias de Charme, que era uma novela que demandava muito dela de cantar, dançar e tal. Então, ela, a gente foi tentando de todas as formas até que, no último momento, a gente percebeu que ela não ia poder ir. E eu tive que reescrever o episódio de Cartagena com toda aquela história que começa em 2012 no filme, que ela fez um filme sobre eles e tem uma atriz que faz ela, que ele vai se envolver. Isso tudo nasceu em 20 horas, pra gente se adaptar a essa nova realidade de que eu não ia ter a Leandra com a gente no terceiro encontro. E não entregando muitas coisas, mas me parece que há uma novidade no filme, né? Foi inserido um quinto período, né? Quando partiu essa decisão, foi por conta dessa distância do lançamento, da exibição de Vais para o lançamento comercial? Não. A gente foi filmar em Chicago e eu tinha um fim na cabeça. Mas, quando a gente foi realizar, eu imaginava eles num lugar sem luzes, sem nenhuma luz, enfim, eles dentro do carro. Tinha toda uma cena de fim do filme, que era a última cena. E, quando a gente foi realizar, a gente não conseguiu realizar. E eu ainda emitei um novo final, que a gente filmou num cinema maravilhoso de 1920, em Chicago, chama Music Box, um cinema histórico de lá. Só que, quando eu cheguei no Rio e eu vi, eu não fiquei satisfeita com o fim. E, quando você já está há seis anos fazendo um filme, você não desiste por causa disso, né? Então, a gente ia ter a Copa do Mundo e o Manolo me falou que ia pra Copa. E, quando ele falou, eu vou pra Copa, eu falei, é isso, vou fazer um novo final pro filme. Então, o final que a gente tem, ele é já o terceiro final do filme. E eu gosto muito de trabalhar, assim, no cinema, na televisão. O Ligações Perigosas, que é uma minissérie que eu fiz, por exemplo, eu mudei o final cinco dias antes de acabarem as gravações. Liguei e falei, já fez a última cena? Não. Falei, então, dá tempo ainda de mudar. E eu acho muito bom manter o sistema aberto até que ele escoe pela última possibilidade da gente repensar. Deixa eu aproveitar o gancho do Ligações Perigosas. É porque o Love of Me Festival me parece tratar muito sobre essa questão também de como a realidade vai se mesclando ali com a ficção. Temos até protagonistas que entram em atrito por conta do relacionamento que eles teriam ter sido transportados para a ficção de uma outra maneira. Você, como autora, como lida com essa questão? Eu não sei se previamente você teve ali um material que foi baseado em algo real. Como que foi trabalhar com isso? Não somente nesse campo de adaptar uma realidade, mas também de adaptar um material que já é consagrado. Você está falando do Ligações. É, também do Ligações. Você está falando, desculpa, só para eu entender. Você quer criar um paralelo entre adaptar a vida e adaptar um livro. Isso. Entendi. Então, eu acho essa pergunta super interessante porque, de fato, é bem assim mesmo. Acho que o processo de adaptação de uma obra literária é tão aberto quanto o processo de adaptar uma experiência real. E acho que o caminho da universalidade é a gente acontece para dentro. Sempre que a gente consegue olhar para dentro e se expor, e se conhecer, e se pesquisar, enfim, é quando a gente atinge mais pessoas, né? Porque o ser humano é todo, às vezes, muito parecido nas nossas questões essenciais, como a morte, os grandes ciclos, e sobretudo a consciência da morte, né? Que é determinante na nossa cultura e em tudo. E acho que é isso. Varia muito mesmo. Varia na ficção e é importante a gente ter liberdade para criar e não pensar, não, mas esse evento não é exatamente assim. Ou essa pessoa que me serviu de inspiração não é exatamente assim. Acho que no momento que o processo criativo começa, se instaura, se instauram limites borrados que a gente pode ir trabalhando com eles de um jeito bem livre mesmo. Muito obrigado, Manoela. Imagina. Obrigada a você por ter vindo. Obrigada. 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 Obrigado.